Conquistar o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada. Este foi o segredo de São Maximiliano Coube, frade franciscano conventual, sacerdote católico, missionário, aquele que deu sua vida no lugar de um pai de família. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Queremos também aprender com Maria Imaculada o jeito de sermos todos de Deus e todos dos irmãos.